Bom dia, muito obrigado, bom dia a todos. Vou tentar ser breve, nem sempre faço ser breve com essas visitas. E eu começo perguntando a todos aqui se vocês leram um artigo do ministro de Estado que está na primeira página do Itamaraty, hoje na página da internet do Itamaraty, e eu recomendo a leitura, porque tem tudo a ver com isso que nós estamos fazendo hoje com a viagem, e o título deste artigo é O Brasil está aberto a negócios. E esse artigo e essa mensagem de que o Brasil está aberto a negócios foi também a mensagem que o governo brasileiro levou no Brasil Investment Forum, que foi feito em São Paulo na semana passada. Isso tem a ver com o fato de que este governo, nós temos um esforço sistemático para melhorar o ambiente de negócios, para abrir a economia e tornar o país muito atrativo para investimentos estrangeiros. Então, isso é parte de um todo. E nesse contexto, nesse contexto de abertura de novas prioridades que vem do nosso governo, nós temos que entender a nossa política externa para a Ásia, que é a primeira perna desta viagem que é um pouco mais ampla, mas eu entendo que a segunda perna já foi tratada pelo embaixador Kennedy na semana passada. E esta perna asiática inclui, como vocês sabem, a China e o Japão, aliás, na ordem o Japão e a China, que são respectivamente a terceira e a segunda maior economia do mundo. Então, não é pouca coisa. Mas eu acho que é mais, eu acho que a gente tem que falar um pouco de Ásia, vamos falar dessa viagem. A Ásia é de longe a região mais dinâmica da economia mundial. Lá vivem 4 bilhões de pessoas, isso corresponde a 65% da população mundial. Nossas exportações, apenas ficaram como um dos totais do Brasil para os países asiáticos. Nesses primeiros nove meses do ano, foram 40% do total das exportações, 40% das nossas exportações foram para a Ásia. E aí eu estou excluindo o Oriente Médio e excluindo o Pacífico. 33, quase 34% dessas exportações, das importações nossas vieram também da região. Números, números absolutos são 67, quase 68 bilhões de dólares de exportações brasileiras para a Ásia. Só para a China, 46 bilhões. Para os países da ASEAN, que são outra prioridade da política externa brasileira, os países da ASEAN em seu conjunto são mais de 600 milhões de pessoas. São 10 os países da ASEAN e, se tomar de seu conjunto, já são o quarto maior parceiro comercial do Brasil. Para os conjuntos países da ASEAN foram 8,5 bilhões no início do ano e 3,7 bilhões para o Japão. O superávit com a Ásia nesses primeiros meses do ano foi de quase 23 bilhões de dólares. A gente tem que reconhecer que a pauta para a Ásia, em geral, com raras exceções, é uma pauta excessivamente concentrada em uns poucos produtos, quase todos os produtos primários. E as nossas importações, ao contrário, são, em geral, importações de alto valor agregado e muito mais diversificadas. Nós, naturalmente, queremos mudar o perfil disso. Isso envolve promoção comercial, mas também envolve isso que está acontecendo na economia, de modernizar a economia brasileira para permitir, no futuro, e essas reformas todas que nós estamos tendo com esse novo governo são parte essencial para isso. Isso vai permitir que, no futuro, a gente possa aumentar a competitividade e ser, enfim, competitivos também na Ásia, como nós somos em alguns produtos, por exemplo, aqui na América do Sul. A Ásia também é importante fonte de investimentos para o Brasil. somente os dois países que vão ser visitados, China e Japão, têm um estoque de investimentos no Brasil da ordem de 100 bilhões de dólares, o estoque dos dois países. Portanto, a gente tem tido sucesso, acho que esses números de comerciais no comércio com a Ásia, com investimentos em cooperação, por exemplo, em áreas de ciência e tecnologia. Isso é muito importante porque a gente já parte de um patamar que é bastante elevado. E, voltando um pouco ao artigo do ministro, nós não tensionamos ser seletivos com relação à abertura comercial. A ideia é aproveitar interesses e convergências. em alguns casos, e continuando falando da Ásia, isso poderá envolver negociações, por exemplo, de acordos comerciais. Eu lembro que nós já estamos negociando acordos com o Mercosul, com o Singapura e com a Coreia. E a expectativa é que a gente possa fechar esses acordos até o ano que vem. Nós teremos, enfim, nós teremos conversas exploratórias durante uma reunião do Mercosul, que eu acho que é no mês de outubro, não sei se é outubro ou novembro, com a Indonésia e com o Vietnã. E também estamos pensando na ampliação do acordo que o Mercosul já tem com a China. E no caso do Japão, existe um forte interesse, eu voltarei a isso um pouquinho mais tarde, de iniciar um processo de diálogo com o Japão com vistas a uma negociação. Isto, enfim, a nossa informação comercial não se resume a esses acordos. Nós também temos diálogos regulatórios, enfim, programas de facilitação de comércio. Mas o nosso papel, acho que o papel do governo, é seguir propiciando ou aumentando a atratividade da economia, abrindo a economia, modernizando a economia, aumentando a inserção nos fluxos internacionais do comércio e facilitando a entrada de investimentos que possibilitem a geração de empregos de qualidade no nosso país. Então, eu faço essa primeira abertura porque eu quero deixar claro que a gente tem que entender essa visita dentro de um contexto que é muito mais amplo de Brasil e de um contexto que é muito mais amplo de política externa do Brasil para a Ásia. Vamos agora falar da própria visita. Tentarei ser breve. No caso do Japão, eu vou começar cronologicamente. A visita se dará nos dias 22 e 23 de outubro. O objetivo principal dessa visita e todos os compromissos de caráter protocolar estão relacionados à entronização do novo imperador japonês, o Naruito. É importante dizer que esta visita dá sequência a uma série de visitas da família real ao Brasil. Eles sempre vêm ao Brasil. Só o ano passado a Princesa Marco veio aqui em uma grande celebração relativa à imigração. E o próprio então príncipe Naruito e agora imperador veio aqui ao Brasil em 2018 para participar do Fórum Mundial da Água. Aliás, eu era o presidente do Comitê Político do Fórum Mundial da Água e organizador da parte de alto nível. Ele tem muito interesse por esses temas. Então, isto é importante no Japão. Reflete os profundos e tradicionais vínculos humanos que nós temos. E esta aproximação com a família real tem sido importante para a aproximação dos dois países. Do ponto de vista de compromissos relacionados à entronização, o que eu tenho no programa agora, e eu acho que sempre essas coisas tem que ir atualizando com as pessoas que já estão lá, quando vocês estiverem lá, tanto no cerimonial quanto da imprensa, que eu entendo já até estão lá, não é isso? Às 13 horas do dia 22 é a cerimônia propriamente dita de entronização do imperador de Japão no Palácio Imperial. Às 7h20 da tarde tem o banquete imperial por ocadeão da cerimônia de entronização também no Palácio Real. E às 18 horas do dia seguinte, que é uma quarta-feira, 23 de outubro, temos um jantar oferecido pelo primeiro-ministro do Japão aos representantes estrangeiros. Então, esses são os compromissos formais relativos à entronização. Há uma agenda aí que não é uma agenda de entronização. Nós estamos trabalhando, algumas dessas coisas ainda não estão confirmadas, mas que é importante dizer, porque tem a ver com isso que eu disse antes no contexto. Nós pretendemos, e o presidente Bolsonaro deve encontrar com o primeiro-ministro Ali, e isso será a terceira vez esse ano que ele se encontra. A gente se encontrava em Davos e se encontrava no G20. E se encontraram, eu digo, não apenas se encontraram nos corredores, tiveram uma reunião bilateral. O presidente também deve irá se encontrar com membros japoneses do grupo de notáveis. O grupo de notáveis é um grupo que reúne só CEOs de grandes empresas, como a Mitsui, como a Toyota, no caso do Japão. Então, o presidente deverá encontrar com membros desse grupo de notáveis. O grupo de notáveis se reúne anualmente e, em geral, após a reunião, eles se encontram. Se estiverem no Japão com o primeiro-ministro, se estiverem no Brasil com o presidente. Então, o presidente já vai adiantar um pouco o serviço e encontrar com eles. E eu acho que nessas conversas, certamente, o prato mais forte serão os temas comerciais, os temas de investimentos. Eu já falei um pouco do comércio com o Japão. O comércio do Japão, em janeiro e setembro desse ano, foi de 7 bilhões. É um crescimento de 15%. Mas aqui eu acho que vale um esclarecimento importante. O comércio do Japão no ano passado foi pouco superior a 8 bilhões. E que não é uma marca ruim. O que é ruim é que ele está sendo declinante. E que ele é hoje, ou pelo menos no ano passado, foi metade do que ele já foi em 2011. Então, essa é a situação que nos preocupa. É uma situação que deve preocupar tanto os japoneses quanto os brasileiros. E é por isso que o governo brasileiro e os governos dos demais países do Mercosul tem feito tanto esforço, e o presidente novamente, sinceramente, falará sobre isso, de pensar no lançamento de um diálogo mais estruturado com o Japão, com vista de uma possível negociação de acordo de livre comércio. A realidade dos fatos é que muitos desses produtos, enfim, o Japão que antes não fazia acordo de livre comércio, passou a fazê-los. No nosso caso, nós temos um acordo com a Mercosul União Europeia. E houve um estudo feito lá no Japão que diz que 97% da pauta exportadora do Japão para o Brasil está coberta no acordo do Mercosul União Europeia. Então, se a gente não correr atrás, esse comércio tenderá a declinar. Então, eu acho que o Japão, durante muito tempo, este ano, talvez no ano passado, ficou envolvido nas negociações do acordo que eles estavam fazendo com os Estados Unidos, com dificuldade de engajar as negociações. E mesmo do nosso ponto de vista, não sei se o ponto de vista dele será o mesmo, agora que eles já acabaram com a negociação do Mercosul, Estados Unidos e Japão. Eu acho que talvez seja chegado o momento do Mercosul entrar na lista. Também, em ciência e tecnologia, eu acho que é uma área muito importante. É uma área muito importante. O presidente fala muito de nióbio, grafeno, que são produtos com que já existe uma cooperação universitária com o Japão. Então, isso é algo que talvez seja levado. E eu acho que uma coisa extremamente importante na relação com o Japão, que eu acho que muitas vezes as pessoas não se dão conta, é da importância dos laços humanos que nós temos com o Japão. E aí eu digo que o presidente deverá se encontrar com a comunidade brasileira do Japão. Ele já havia se encontrado com essa comunidade, como ele foi ainda, com o deputado. Prometeu voltar e falar com eles se foi eleito e vai cumprir essa promessa. Em 2020, serão 30 anos da imigração ou da comunidade brasileira no Japão. Já é a terceira maior comunidade brasileira no exterior, depois a comunidade dos Estados Unidos e do Paraguai. Mais de 200 mil brasileiros moram e trabalham no Japão. Mais de 200 mil. Muita gente. E no outro lado também é mais gente ainda. No outro lado é mais gente ainda. São mais de 2 milhões de descendentes japoneses no Brasil. Descendentes japoneses que ajudaram a construir esse país. Então, a contribuição deles é inestimável. E eu acho que, com relação ao Japão, parece claro que esses lados humanos são um elemento distintivo. E que singularizam a rica, tradicional e multifacetada relações que nós temos com esse país. Então, acho que esse é um dado importante também. China. Bom, a visita com a China será no dia 24 e 25. Ocorre a convite do presidente chinês. Nós celebramos esse ano 45 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a China. Obviamente, essa é uma ocasião para celebrar. Parte dessa visita é uma celebração. Mas, obviamente, que os mandatários passaram em revista os principais aspectos das relações bilaterais. E eu queria lembrar que o presidente Xi virá ao Brasil poucos dias depois, 15, 20 dias depois, para participar da população do BRICS aqui mesmo em Brasil. Então, na realidade, essas duas visitas presidenciais culminam um intensíssimo calendário bilateral de visitas de alto nível que ocorreram entre o Brasil e a China no corrente ano. E que comprovam, essas visitas, o dinamismo do relacionamento entre o Brasil e a China. Eu vou só dar alguns nomes aqui. Desde o início do ano, a principal visita de alto nível foi a visita do vice-presidente Hamilton Mourão à China, em maio, quando ele co-presidiu com o vice-presidente chinês a Comissão Bilaterais Sino-Brasileira de Alto Nível, de concertação e cooperação, que é um mecanismo institucional extremamente complexo e abrangente. São 12 subcomissões. Então, isso exigiu um esforço enorme de coordenação do governo brasileiro. Então, essa foi a principal, mas também estiveram lá na China, por exemplo, a ministra da Agricultura, o ministro de Minas e Energia. Nós recebemos a visita do chanceler Wang Yi ao Brasil, eu acho que foi em julho, em julho. E antes de participar da reunião de chanceleres do BRICS, ele participou aqui em Brasília, junto com o nosso chanceler do Diálogo Estratégico Global, que é um mecanismo entre chanceleres, e também tivemos visita do ministro da Defesa da China. Outros ainda visitarão esse ano. Então, eu acho que, claramente, nós estamos indo em um crescendo que culminará com essas duas visitas no final do ano e que comprova a prioridade que ambos os países conferem às relações Brasil-China. Eu acho que é importante, e eu mencionei brevemente na Coço Barraquia, que durante este período houve um processo muito intenso de coordenação interna do governo brasileiro. Muitos se falam de que... Eu sempre ouvi falar que, enfim, os chineses sabem o que querem e o Brasil não querem. Então, eu acho que... Eu não sei se isso é verdade ou não, para falar a verdade, até porque eu assumi a secretaria apenas esse ano, O que é verdade é que houve um grande esforço dentro do governo brasileiro. Eu acho que foram, se eu não me engano, pelo menos umas cinco ou seis reuniões de coordenação interministerial. A maioria delas presidida pelo secretário-geral das Relações Exteriores, uma delas presidida pelo vice-presidente da República. Houve encontros com empresários, houve encontros no Planalto. Então, houve um grande esforço de coordenação e identificação do que são as prioridades na relação com a China, sob uma nova perspectiva, que é a perspectiva de um novo governo. E, de uma forma geral, e eu acho que vocês já ouviram isso antes, talvez, na boca de várias pessoas, são três das áreas principais onde a gente identificou, enfim, como objetivos centrais da nossa relação com a China. Uma é a ampliação e a diversificação das exportações brasileiras. E aqui eu volto àqueles números de concentração da pauta exportadora. E diversificação significa não apenas valor agregado, significa também, por exemplo, na área da agricultura, você remover ou retirar ou facilitar a entrada de produtos que hoje a gente exporta. O Brasil é um produtor de qualidade também, por exemplo, em frutas, em carnes, em proteína animal. Então, é um pouco também diversificar na área agrícola, obviamente, a agregação de valor também é importante. Um segundo seria a tração de investimento, sempre dentro das prioridades nacionais, acho que isso é muito relevante, que nós queremos ser nossos, que dizemos aonde é que os investimentos aí, eu acho que valem para a China e valem para qualquer país do mundo. A tradução mais acabada do que são as nossas prioridades na tração de investimento hoje em dia está no PPI, não está restrita ao PPI, mas está no PPI e mais tarde a gente vai falar um pouco da parte empresarial e isto será uma parte importante da visita. E também o melhor aproveitamento das potencialidades de cooperação ciência, tecnologia e inovação. Com este breve, enfim, contextualização, eu vou dizer o que acontecerá lá. Os horários exatos eu não tenho ainda, mas a parte mais oficial de encontros deverá ser na tarde da sexta-feira, 25 de outubro. E aí nós teremos encontros com o presidente da Assembleia Popular Nacional da República Popular da China, que é o Li Zhangjou, com o Li Keqiang, que é o primeiro-ministro e que é responsável muitas vezes por esses termos econômicos comerciais, e também, obviamente, com o presidente Xi Jinping. E a partir disso você terá, enfim, provavelmente a assinatura de alguns atos e um jantar ou banquete, conforme vocês queiram dizer, ainda na noite do dia 25. O presidente, na realidade, chega no dia 24, a programação do dia 24 à tarde ainda está em discussão. E no dia 25 nós teremos um grande evento empresarial, e que eu acho que é importante eu, embora isso seja uma promoção da Apex, não minha, mas eu vou fazer propaganda pela Apex, porque também o evento empresarial tem muito a ver com o que eu disse das nossas prioridades. O evento empresarial terá a participação de vários ministros de Estado e do presidente da República. Na parte da manhã serão em formato mais cerimonial de palestras, de cerimonial de autoridades, palestras de autoridades, e a parte da tarde aí terá já uma coisa um pouco mais dividida. Então, isso tudo, uma vez mais, eu fui perto disso aí, junto com o pessoal da imprensa, eles poderão passar eventualmente quando tiver um programa definitivo, então não tomem isso como a última, pode ser que haja modificações. A ideia é abrir na manhã do dia 25 um seminário com palavras do ministro Ernesto, do ministro Onix, o discurso de alguma autoridade chinesa e o discurso do vice-presidente da República. Depois haverá uma série de palestras, entre as quais da ministra da Agricultura, o ministro Paulo Guedes, se for, também deverá falar aqui, sempre dentro dessa linha de explicar o que é o Brasil, para a agricultura explicar o que a gente quer deles, início de Minas Energia. Minas Energia é uma área que tem muita cooperação, onde há muitos investimentos sobre os chineses, então ele também poderá participar da sessão de balanços. Depois terá uma sessão de histórias de êxito de empresas. Uma empresa brasileira que tem êxito na China e uma empresa chinesa que tem êxito no Brasil. A ideia é que a empresa brasileira seja a WEG, não sei se isso está confirmado ou não, e a empresa chinesa será o Stake Group. E depois, na parte da tarde, nós voltamos às prioridades, porque nós teremos mesas redondas e, em paralelo, encontros de negócios, tipo um ano-o-an, etc. As palestras, e eu já digo quais são, uma é sobre investimentos em infraestrutura, uma vez mais com a participação do ONIX, e uma apresentação da secretária especial da PPI. E eu entendo que o ministro ONIX, para além desse evento do seminário, talvez fará visitas lá também, junto com a secretária da PPI, para divulgar as oportunidades de investimento no Brasil. Depois haverá um encontro sobre o agronegócio, com participação também de autoridades do Ministério da Agricultura, e outro encontro de inovação. Então, até mesmo, no caso do que é o evento empresarial, nós procuramos consolidar essas que foram os três principais objetivos da nossa relação com a China, enfim, também nesse evento empresarial. Então, isso é, em linhas gerais, o que eu teria a dizer. Quer dizer, posso dizer muito mais, mas eu acho que é mais fácil descobrir o que vocês querem saber, se eu tenho ou não condições de responder. Vou fazer as perguntas, por favor, no microfone, para poder identificar a gente. Identificando, por favor. Pode. Na sua exposição, o senhor falou, eu citou cinco países asiáticos com potencial de negociações comerciais. Eu queria saber especificamente mais sobre a China. Você falou em ampliação do acordo com o Mercosul tem com a China? Índia. Está com a Índia, desculpe. Existe a possibilidade do Brasil fazer um acordo com a China, começar a conversar sobre isso? Porque o número dois da embaixada uma vez comentou que para o governo chinês seria interessante um acordo com o Brasil e o Mercosul. Se puder identificar de qual o acordo... Tá, embaixador. Ivan Cartachou, Gazeta do Sá. Na verdade, eu queria perguntar sobre se tem alguma previsão de assinatura de atos no Japão e na China, né? E se vão ter alguns encontros com líderes dos outros países durante a cerimônia de internização no Japão ou no âmbito desse evento? Só duas? É que essas estão tão curtinhas. Eu não cuido das negociações do Mercosul, né? Mas o meu entendimento é que há um número limitado de recursos humanos e até mesmo porque nós estamos em curso com várias negociações. Neste momento, não há qualquer decisão de iniciar negociações com a China. Nós temos primeiro que terminar as que nós já começamos. Eu acho que tem pelo menos três, duas que eu citei, mas também Canadá, que também eu acho que deverá ser a prioridade, essas três que não terminaram. Depois disso, tem uma longa fila. Agora, para maiores detalhes, eventualmente, se isso é tratado no âmbito do Mercosul, eu não sabia dizer. Eu entendo que não e que não é uma prioridade no momento. A outra, sobre assinatura de atos, no caso do Japão, não, porque não é uma visita bilateral. É uma visita para participar da internização. Embora a gente tenha a possibilidade, enfim, de encontrar com o primeiro-ministroado e tudo, não será uma ocasião apropriada, até porque ele provavelmente vai encontrar com dezenas de outros presidentes para encontrar com isso. Então, atos, eu acho que dificilmente, sim. Com a China, sim, há um conjunto de atos que devem ser assinados lá. E é possível que o presidente da república encontre outros presidentes no Japão, mas isso ainda não está definido. Ou o presidente, o primeiro-ministro, outras autoridades. Até porque os japoneses são ansiosos das questões relativas a quem vai. A gente tem uma certa dificuldade até mesmo de saber exatamente quem vai. Porque, eu recordo, isso não é, isso é uma cerimônia que está, enfim, a cargo do Palácio Imperial, no governo do Pão de Trono. Tudo passa pelo Palácio Imperial. Mas, enfim, eu acho que existe essa possibilidade. Mais perto, se isso for acontecer, acho que, através do pessoal do INC, a gente poderá dizer isso. Bom dia. Délis Ortiz, TV Globo. Eu só queria saber se, por um acaso, algum chefe de Estado, algum presidente, algum governo pediu encontro bilateral com o presidente Jair Bolsonaro, aproveitando a ida ao Japão. Vai, então deixa eu fazer mais uma. Mais uma. O senhor falou que tem um viés de baixa nessa relação comercial com o Japão. Que propósito o Brasil tem para esse viés passar a ser viés de alta? Diego Vinícius, da Universidade Normal de Pequim. Eu tenho uma série de perguntas, mas... A primeira, existe a possibilidade do presidente ir aos jogos militares em Wuhan? Segunda, existe alguma... Gostaria que o senhor falasse mais sobre os atos a serem assinados durante a visita dele e, principalmente, sobre a possível cooperação na área de turismo entre China e o Brasil. Tudo bom, Délis? Quanto tempo? Não, eram os companheiros em Buenos Aires durante vários anos. Não, os atos, eu repito, existe essa possibilidade, mas ainda não estão fechados. A lista de autoridades que foram presentes é guardada com muito zelo pelo Palácio Imperial japonês, então a gente tem uma certa dificuldade de encontrar. Então, existe essa possibilidade, mas não tem como ter detalhes no momento atual. Sobre o viés de baixa... Perdão. A minha pergunta não é daqui para lá. De lá para cá, não. É de interessados em encontro com o presidente. Não que eu tenha conhecimento, mas eles estarão com o mesmo problema que nós, sem saber quem vai. Então, existe uma dificuldade de pedir uma hora com alguém quando você não tem muita certeza se irá ou não. Então, enfim, isso talvez seja atualizado mais perto da visita, caso a gente consiga maiores informações. Ah, perdão. Estamos dizendo aqui que o primeiro-ministro da República Tcheca pediu, coisa que eu não sabia. Mas, enfim, então já tem um que pediu. Então, há pedidos, ao contrário do que eu falei. Então, ele descobria de alguma forma que a gente estaria lá. Então, peço perdão pela informação equivocada. Eu acho que... Eu tive num seminário empresarial da CNI com o Ken Daren, que é a contraparte do CNI, no Japão, acho que no mês de agosto, não? Foi agosto, julho. Em que os empresários de ambos os países, e por empresários eu digo realmente empresários, até o presidente da Toyota, o mundial do Toyota, estava nesse seminário, foram unânimos em concordar que é chegado o momento de iniciar as negociações de um acordo de livre comércio com o Japão. Então, eu estou dizendo isso também do lado empresarial japonês. Porque, em um mundo em que o Japão começa a fazer acordo de livre comércio, o Brasil começa a fazer acordo de livre comércio, ter um acordo, eles chamam de EPA, mas, enfim, é mais ou menos a mesma coisa disso, porque eu acho que é mais do que um acordo de livre comércio, que inclui outras disciplinas, como serviços, muitas vezes, como compras governamentais, é algo que nos recolocaria, entendo eu, num viés, como você disse, de alta. É óbvio que essas coisas nunca você pode dizer de antemão, mas eu acho que, certamente, ao olhar o acordo com a União Europeia e as exportações japonesas para o Brasil, certamente aí eu acho que existem riscos para os exportadores japoneses, porque em algumas das coisas que estão nesse acordo de livre comércio, a tarifa no Brasil ainda é relativamente alta. Então, a tarifa será um diferencial. Jogos militares, eu entendo que o presidente não comparecerá aos jogos militares. Turismo, eu acho que existe, sim, espaço para cooperação em turismo. Os chineses são hoje os maiores emissores de turismo do mundo. Eu acho que são 150 milhões de chineses que viajam e apenas 50, 60 mil vão para o Brasil. Então, eu acho que, certamente, é um espaço que nós devemos explorar. São características próprias do turismo chinês que eu acho que também as nossas autoridades de turismo têm que atentar. Não necessariamente eles gostam das mesmas coisas que outros países gostam. Mas eu acho que existe um espaço muito grande para essa interação e para aumentar, enfim, essa cooperação e para, sobretudo, atrair turistas para o Brasil. E a gente também não pode deixar de falar que também um outro aspecto importante para o turismo brasileiro, que é a infraestrutura de turismo, certamente apresentará também, enfim, oportunidades para investidores chineses. Da mesma forma que você tem, sei lá, malaios que são donos de redes de hotéis no Brasil, existem oportunidades também no setor de infraestrutura de turismo. Atos. Existe uma série de atos. A gente tem que, ao pensar em atos, nesta visita específica, pensar talvez no conjunto das duas visitas, no conjunto da visita do presidente Bolsonaro à China e da visita do presidente Xi aqui. Essa visita foi confirmada, acho que no mês de agosto apenas, então a gente teve um tempo relativamente pequeno para a preparação de atos. Mas eu acho que a gente terá um conjunto de atos bastante robusto e um conjunto de atos que aponta na direção dessas prioridades que eu falei. Então, por exemplo, a ministra da Agricultura ele estará indo até com antecipação ao presidente da China. Existem atualmente uns quatro ou cinco atos na área de agricultura sobre protocolos para produtos específicos que estão sendo negociados. A gente espera que alguns desses protocolos sejam fechados e mais perto da visita a gente já terá essa informação para vocês. Tem algo que também ajuda o comércio, embora as pessoas não saibam disso. O comércio é algo muito burocrático. A doana é algo muito burocrático. Nós também devemos fechar um acordo para reconhecimento mútuo de operadores econômicos autorizados, dentro dessa vertente de facilitação de comércio. Temos instrumentos na área de transporte, que é mais cooperação na área de transporte, não é de investimentos. É possível que tenhamos algo na área de investimentos e também é possível que teremos algo na área de intercâmbio de jovens cientistas. Então, nós temos aí uma série de possíveis instrumentos. Em alguns casos, se não for possível concluir, eu acho que também o energia, que é muito importante, nós temos um instrumento de negociação que, enfim, eu estou esperançoso que seja terminado até lá, que é de cooperação em energias renováveis e eficiência energética. São temas extremamente importantes. E temas nas quais tanto o Brasil quanto o China estão na vanguarda da tecnologia. Uns mais em alguns setores e outros mais em outros. Então, eu acho que são todos atos que, eu acho que, em seu conjunto, serão assinados nessas visitas e que apontam a esse tipo de relação que nós temos aos nossos objetivos. Eu esqueci alguma coisa. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. É isso. Quando você falou em Novo Brasil, que vai ser o Bolsonaro e alguns ministros, como o Onyx, o próprio Paulo Guedes, é falar com investidores chineses, é falar que temos um PPI, estamos liberalizando, é mais ou menos explicar para... ir atrás de investimentos mesmo para a infraestrutura para o Brasil, mais ou menos. Você pode falar um pouco sobre isso? É um pouco o que eu disse na entrega. Você tem um governo que marca um ponto de infecção no que termina de abertura da economia, no que termina de uma série de reformas para modernizar o país. A expectativa é que o país que resulte desse programa de reformas seja um país muito mais aberto a investimentos e atrativo para investimentos. Para além desses aspectos gerais, eu acho que é importante que, enfim, autoridades de alto nível digam o que está sendo feito para a economia. Para as pessoas entenderem melhor, nem sempre a informação chega de forma adequada no exterior, então acho que isso é muito importante. E para além dessas coisas que são genéricas, que dizem respeito a um melhor ambiente de negócios, maior atratividade, existe também toda a parte que aí já é muito mais pontual. Quando você vai falar da secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos, vai lá falar e vai falar, não, são 103 projetos nessa área, nessa área, nessa área, nessa área. Sei lá, a sessão honorosa vai ser a licitação em novembro, tal coisa, vai ser a licitação em tal lugar. Aí nós já estamos falando de algo muito mais mão na roda mesmo. Então tem esses dois aspectos. Um aspecto é, enfim, mostrar o que está sendo feito do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista de reformas, para que o Brasil como um todo seja visto como um ambiente não apenas mais atrativo, mas um ambiente seguro para investimentos. Existe, enfim, a coisa assim, olha, isso aqui vai ser licitado em tal momento. Então, fiquem espertos. Tem uma última olhada aqui de perguntas. Embaixador, só para esclarecer, né? Se em novembro vai ser uma visita oficial do Sindicato BIM para o Brasil ou vai ser só encontro dos nomes dos BRICS? Mas tem mais alguma pergunta? Só para o senhor repetir, só para o senhor repetir. Gentileza, meu nome é José Romildo, da Agência Brasil EBC. Porque o senhor falou em horas diferentes os futuros acordos comerciais do Brasil, do Mercosul com outros países. Só queria que o senhor repetisse aqueles cinco que o senhor falou, pela ordem, porque vieram em momentos diferentes. Tá. Não, a visita do presidente Xi Jinping é no âmbito da cúpula do BRICS, mas haverá um encontro bilateral do presidente Xi Jinping com o presidente Jair Bolsonaro. Não será uma visita oficial. O presidente Bolsonaro já convidou o presidente Xi Jinping a realizar uma visita oficial ao Brasil. Então, são coisas diferentes nesse caso específico. Até porque você fez uma visita oficial, fazer outra dez dias depois, acho que talvez seja difícil, né? Mas esta visita é no contexto da cúpula do BRICS, mas haverá um encontro bilateral do presidente Jair Bolsonaro com o presidente Xi Jinping. Haverá um encontro nominal e haverá uma possibilidade de assinatura de atos. Mas a visita oficial ficará para um outro momento e o presidente Xi Jinping já está formalmente convidado por carta para vir ao Brasil na visita oficial. Com relação aos acordos, mais uma vez, mas eu não cuido dos acordos do Mercosul, então eu quero deixar bem claro que eu não estou... Estou apenas dizendo dentro da minha área, você já tem negociações em andamento com Singapur e Coreia, e essas são negociações que a gente espera que sejam concluídas talvez no ano que vem, não sei se esse ano ainda é possível, talvez não. Existe a possibilidade de ampliação de um acordo com a Índia que nós já temos, o Mercosul já tem com a Índia, mas é um acordo bastante restrito, é um acordo de preferências, existe essa possibilidade. e eu disse que representantes do Vietnã e da Indonésia se reunirão com representantes do Mercosul, alguém vê-lo se é em novembro, acho que é em novembro, mas enfim, em uma reunião, talvez o João Alfredo possa saber quando é que vai ser isso, mas enfim, em algum momento até o final do ano, ainda sob a presidência brasileira do Mercosul, virão para conversas exploratórias representantes da Indonésia e do Vietnã, é isso que eu disse. Mas reiterando que eu não cuido desses temas. Bom, agradeço muito a vocês. Agradeço a todos também e vamos encerrar então, muito obrigado. 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 Obrigado.